Olá, tudo bem? Venho aqui apresentar para vocês o Club Hotel, uma plataforma desenvolvida exclusivamente para você, hoteleiro. Vamos permutar hospedagem. Temos o que todas as pessoas desejam, todos os meios de hospedagem à nossa disposição. Pousadas, hotéis, guest houses, hostels e tudo mais. Em todos os lugares do mundo, nós temos os meios de hospedagem. Eu tenho certeza que você entendeu o conceito. E se você gostou da ideia, clique no link abaixo para receber maiores informações de quem apresentar do nosso clube. Vem com a gente!